Bom dia gente, bom dia, mais um vídeo do Pedrão TV Autos, canal de venda de veículos do YouTube Pedrão Almeida Auto Avaliar Grande domingo, domingão do carrão, feira cheia, sol bom, nublado, tempo tá bom Várias oportunidades de você comprar e vender o seu carro Financiar, consulta, documentação, nossa lojista é completa gente Pra comprar e vender seu carro, financiar, liga pra Pedrão 719-9129-7118 Pedrão Almeida Auto Avaliar, canal de venda de veículos do YouTube Lembrando gente, hoje 13 de 10 de 2024, lindo domingo Parabéns a todas as crianças do Brasil, que Deus abençoe a todos Estudem, obedecem seus pais, dinheiro das crianças ontem, foi um lindo dia Pronto, é isso aí, recado dado e vamos mostrar carro Quero dar um abraço pra toda Salvador, todo o Brasil que acompanha o nosso trabalho Com sucesso de venda, com informação verdadeira, isso é interessante pra todo mundo E vamos mostrar os carros Temos aqui gente, a nossa logística Olha, Salvador Financiamento Onde você escolhe o seu carro Vem aqui, faz a consulta de documentação Seu financiamento E é isso aí Logística completa Ali tem o seguro Martoli, consórcio É, não, consórcio Martoli e seguro bem protege Prazo de alimentação Pronto, a nossa logística Banheiro E isso aí, a logística completa E Deus, vamos mostrar os carros agora Feira cheia Vamos mostrar os carros Bora gente, mostrar as novidades O pessoal quer ver carros Quer ver a oportunidade de comprar Gente, quer dar um abraço pra toda Bahia Não dá tempo nem falar o nome da nossa cidade É muito pouco tempo pra filmar muita coisa Vamos mostrar logo os carros Que interessante, né Olha, começando aqui Peugeot 208 Teto solar Panorâmico, né Aquele teto bonito Esse carro é lindo Todo mundo gosta dele É um lindo Peugeot Ano 2014 Que é 1.6 35900 Você liga 7988067130 Compasse o Peugeot 208 Olha Lindo o carro Pronto Vamos mostrar mais carros baratos Deixa eu mostrar logo esse Esse Citroën aqui, ó Citroën C3 Modelo novo Ele é 67.900 Que ele é 2024 Com 29.000 cruz rodado Você vai ligar 7988008256 Comprar, olha Ele melhorou muito a estética dele É 2024 É um C3 Um modelo novo Olha, carro tá novinho É automático Esse carro top de linha Tá bom? Agora, bora pro carrinho mais barato Clio Renault Clio Renault Clio aqui, ó Quatro portas 22.900 Ele tá com 165.000 cruz rodado Você liga 719-9326 93 Não, deixa eu ver 99 719-9932-6967 O pessoal bota a foto no número Gente, lembrando Confirmando o telefone desse Clio 719-9932-6967 Pronto É o Cliozinho aí, ó Ano 2012 É completinho Tá bom? Liga agora Agora quiser Classic Olha a portada que o Brasil Classic aí Classic 2014 33.900 Você vai ligar 719-9975-6173 Ele é completo 33.900 Você vai comprar esse Classic aí 2014 Beleza? Recado dado Pronto Vamos mostrar mais oportunidade Esse aqui O rapaz já vendeu Aqui ele apagou Virou o papel Pronto Olha, gente Caminhão Pessoal que tá procurando um caminhão aí Vem ligar essa semana Olha só Caminhão F4000 aqui, gente Calceria de madeira Bem conservada Aqui o ano dela É 2001 Olha Ano 2001 Você vai comprar Ligar pra 719-9967-7220 Comprar sua F4000 aí Olha pra trabalhar Olha só Deixa eu ver o preço dela aí Bom dia, irmão Qual o preço dela? 110 mil 110 mil reais, gente É conservada Ela tem o que? Direção hidráulica, né? Direção Motor Jedão Tá toda revisada Toda revisada E Telefone de contato Daquele mesmo que tá ali, né? Tem o zap também 8894-9865 Pronto Liga pra meu amigo aí Que eu passo o caminhão Pra trabalhar, gente F4000 é conservada 7 e 1 com essa rodou Pra o ano dela É bem conservada É inteiro Valeu, boas vendas Bora aqui, ó Pra o Ford Ka Um sedã Sedã 2020 Com 741 mil Cumpros rodados Gente, você vai ligar pra 719-9307-9485 A pedida é 42300 Esse Ford Ka Esse Ford Ka Olha Carro bom Bonito Bora, gente Bora Outro aqui Tem outro aqui, ó Mais outro Ford Ka Tem um do lado Do outro Esse aqui é 2021 É novo também Carro novo Mais outro Ford Ka Esse é 48500 Que ele é 2021 Com 106 mil Cumpros rodados 719-8797 0635 Mais um sedã Excelente oportunidade aí Pronto Vamos mostrar mais aqui Um Kia Olha só O Kia É 4x4 Ela automática Bora ver aqui Sorento 2008 O ano é bom Aqui dá pra ver melhor É uma Sorento Ano 2008 Carro já em centro 45.800 A pedida Você liga 719-8800-3800 Olha Excelente carro, viu Gente É um Kia Sorento aí Automática É coisa boa Quer Fiesta Fiesta aqui Olha só Fiesta bonito Ano 2014 29.700 reais 719-9179-3955 Ele é completinho Pronto 29.700 reais Liga agora É lá meu irmão Bora pro gol O gol aqui Pessoal que gosta de gol Tá aqui a oportunidade Gol novo 2021 20.21 Olha só 47.600 Esse gol aí 2000 E ele é 0.6 Liga 719-8166-8202 Carro 21 E 20.21 Ele é 1.6 Carro novo 47.600 Bora pra o Export O quadradinho Olha só O pessoal O pessoal gosta desse carro O carro é bom demais O interior Estava de chão Porque ele é alto 27.900 Ele é 2011 Liga 719-950-3002 É um Export Ano 2011 Olha E é completo Isso é um excelente carro Carro Que barato Que barato Feidão Bora Para aqui Que carro é esse Meu Deus do céu Bora 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 Passat Olha gente Lembra do Passat Chamaram Novo Passat Ele é 1.8 Turbo Pronto E o ano dele É ano 99 Liga agora A pedida 18.000 reais Liga 719-9291-0432 Quem lembra Do novo Passat Olha um deles Aqui Olha Pitura queimada Para restaurar ele É um excelente carro Olha Comprar agora Liga agora Bora Para trabalhar Aqui Carro utilitário Olha só Você vai botar Carroceria Ou baúzinha Ou carroceria Como você precisar É um HR HR Ano 2019 Bora Comprar seu HR Pronto 100.000 reais A pedida Aquele é ano 2019 Com 150.000 Contro rodado Liga 719-99-999-1-2044 719-991-0432 919-999-1-2044 Acupar seu HR Aí ó Aí você escolhe Bota sua carroceria Como você precisar E vai trabalhar Vigia Carro para ganhar o dinheiro Pronto Bora Daqui para que A gente vai voltar Bora Pedrão Bora Pedrão Bora Pedrão Voltar daqui Voltar daqui Daqui para cá Daqui para cá Para cá Bora para esse City aqui ó Voltar nessa rua Aqui Olha o City Sedão Ó gente O pessoal que está querendo E mudar Esse Sedão City Carro bonito Eu tenho aqui ó Ele ano 2015 Oitenta e dois Oitenta e dois Micronos rodados Sessenta mil e quinhentos Liga sete Oitenta e nove Nove três Oito Oito meia Trinta e dois Zero um É um Sedão City Olha gente Carro excelente Lembra que esse carro é Completão Automático Coisa boa Viu Liga agora Bora para o Polo Olha o Polo aqui Polo Coisa boa Viu Sessenta e dois mil reais Que ele é dois mil e dezenove Ponto seis Liga sete Nove 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 um Quatorze Quarenta e cinco Meia meia Como eu passei o Polo Ano dois mil e dezenove Aí ó É um hatch lindo carro Bora para o Loga Olha o Loga aqui Loga ano O papel está na frente Ano dois mil e vinte O papel está na frente Ah pronto Aí ó Olha gente É dois mil e vinte e dois Vinte e três É novo Pronto Cinquenta e oito Novecent Se liga sete Nove 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 Oito quatro Três três Ele é ponto zero Né Ponto zero Gente O carro está excelente É novo Olha só Vinte e dois Vinte e três O Loga Estou falando do Loga Bom É original Não tem gás não Tem gás não Ou não é original Pronto O carro dele é original Não tem gás É novo Vinte e dois Vinte e três Liga agora Para tomar seu Loga Para trabalhar e viajar Coisa boa Ora Mais outro Aqui Aqui ó Mais outra É Que a Sorento Mais uma Sorento Aqui Quarenta e cinco mil reais Que ela é dois mil e onze Doze Cento e quarenta mil Com soldado Liga sete Nove Oito quatro Vinte e dois Cinco Sete Quarenta Mais uma Sorento Aqui a Sorento Onze e doze Carrão Viu gente Bora Hora da economia Combustível Olha o que eu achei Que eu achei aqui Motinha O trânsito Tá pesado Olha a solução Aqui A motinha 2001 É Bem conservada 2001 É Mas é barato Não é caro Não Liga Sete Sete Nove 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 Doze Três Zero Sete Meia Meia Gente A motinha Ela é 2001 É uma estrada Aí eu conheço Eu tenho uma dessa Eu tenho uma dessa 2002 É Quanto é? A minha não veio não A minha é de uso A minha eu vou todos armando Vou restaurar ela todinha Olha gente Tem estradinha 2001 Coisa boa Motor 200 cilindrada Muito boa Meu carro tá lá fora Eu passei a 200 Foi Agora eu botei Agora Tá tudo lá Aí tem o macho do lado E depois você passa Aí eu passo lá É pronto Valeu Vai vender mesmo Bora gente A Hilux A Hilux aqui ó Caminhonete excelente Olha que caminhonete bonita Agora só que tá escura Mas vai dar pra ver Ela é 2017 77 mil reais Ela é 2017 221 mil Crosoldado Liga 719 9678 2114 Pronto A Hilux Coisa boa aí gente Liga pro meu amigo aí Comprar sua Hilux Agora bora pro lado de cá Comprar Ford K Sedan Olha um Sedan bom aqui Ano 2019 2020 45 mil A pedida 142 mil Crosoldado Você vai ligar pra 719 913 1209 Vou passar o Sedan aí ó Excelente oportunidade aí gente Bora guia agora Pro Creta Carro novo Olha Creta bonito aqui gente Tá procurando um Creta Você achou que ele é 2014 Sandeiro 2014 Sandeiro 2014 207 900 Você liga 719 88040145 Tá com o Bacel Sandeiro aí ó Viajar com a família A oportunidade A oportunidade Bora pro lado de cá Bora pro Space Fox Space Fox Ave Maria Não sei que carro é esse Space Fox aí Olha ano 2012 33 900 Liga 719 88040145 Ela tem a mala grande Excelente carro pra viajar aí ó Space Fox Bora pro Uno Vivace Uno Vivace Uno Vivace Uno Vivace 2014 26 900 Liga 719 88040145 Vou passar o Vivace aí ó 26 900 Olha só o Vivace aí Carro bonito Ele ano 2014 gente ó Tá com pressão esse Vivace aí 26 900 Ano 2014 719 88040145 É isso aí Bora pro Quilde Ó o modelo novo Olha só É o top de linha Esse Quilde aqui ó 2023 ele Olha que Quilde bonitinho 56 900 Pronto Liga 719 87048 6757 É novo O carro do Homem Sério ó Tá novinho Viu gente É aquele O top de linha ele Liga agora Que passei o Quilde Carrega o Super Econômico Agora que é o Ondex O Ondex aqui O Fluz Não Turbo Rapaz Fluz o que? É o Turbo O Ondex Turbo E aí irmão Beleza? Mar de Deus Parabéns Bem-vindo à feira Doutor Móvel Salvador Olha gente Vamos mostrar os carros Esse Ondex aqui Turbo é 2020 Sessenta e um mil e quinhentos Liga 719 9106 8650 O carro é novo 2020 21 Acho que é 2020 Excelente Cor branca Bonito o carro Bora para a relíquia Vectra Vectra 719 9928 7013 719 9928 7013 Compassei o Vectra Rebaixado Aí ó Pronto para bagunça Olha isso Vai botar o somzinho Deve até ter som também Bora para mais o Sorento aqui Olha o Sportage Meu amigo Sportage novo aqui Carro bom Ele ano 2015 Ano 2015 73 e 500 Liga 719 917 80 8278 Comprassei o Sportage Ano 2015 Super conservado Carro bom Coisa boa aí Lacradinho A frente Olha só a oportunidade aí É visão Que é até 53 mil quilômetros É É conservado Olha aí ó E o carro tem 63 Tá vendo Bem conservado o carro Liga para o meu amigo Pega as informações Vai fazer um excelente negócio Deixa eu mostrar aqui Do lado de carro Depois eu mostro para lá Classic Perdão Passou de Meu carro Não mostrou Classic Ano 2013 13 14 Liga 719 9135 55 5533 31 mil A pedida Do classic aí Olha o classic aí Gente 13 14 31 mil A pedida Bora para cá Para o Ford Car Bonito Ford Car Ano 2021 É novo Também 49 49 800 42 mil Com soldado 719 935 27 20 Ford Car 2021 Ó É novo carro Bora para a Meriva A Meriva Max Meriva Max Ano 2008 18 mil reais Carri barato 719 855 73 30 26 18 mil E já isento E já isento Já 2008 Já não paga O placamento é baixinho Olha só Meriva Max 18 mil Liga agora Gente 719 855 73 30 26 18 mil E já vale Essa Meriva Aí Ó O Agelano Bora Kombi Olha só Bora Kombi Para ganhar o dinheiro Na praia Vender cerveja Gente Olha aqui Liga para acompanhar Essa Kombizinha Aqui 30 mil A pedida do ano Mas tem um chorinho 719 9737 7182 É um negocinho Para fazer Mas isso mesmo Tem que ajeitar Boas vendas Vamos botar aqui Bora aqui Para o Trank Chevrolet Trank Carro excelente Chevrolet Simi novo Ele ano 2021 90 mil reais 719 9210 4248 Que eu passei o Trank Aí 2021 Ó gente Carro excelente Carro novo Bora para o Carro em barato Celta Celta aqui Não tem o preço Não O preço está aqui Celta ano 2013 Ele está com 105 mil Coulombos rodados As informações Do Celta aí 29900 Liga 719 8779 3496 Com o Passa O Celta Olha só Na bem Informação Informação Está completa Ali Bora para o Cruze Chevrolet Cruze 2014 52 mil É pedido Automático Liga 719 8873 3444 IPVA Pago Seu Chevrolet Cruze Automático Coisa boa Bora Para o Loga Loga Aqui Loga Loga 2017 36 500 7981 18 37 97 Carro está com 88 mil Clos rodados Excelente Oportunidade Com o Seus Louqueçandeiros Perdão Perdão Atrapalhado Bora Mostrar Carrinho Barato Esse está Vendido Bora Mostrar Saveiro Aqui Saveiro Saveiro Muita gente Deixa eu mostrar O pessoal Aqui Gente Aqui Tem Carro E tem Também Mas Aposto Serviço Aqui Canopes Consórcio Fala Com meu amigo Aqui Bom dia Meu amigo Bom dia Tudo bom Como é que está Você Fala Com seu Consórcio Aposto De casa Temos aqui O consórcio Que fica Dentro da As condições A parcela Que você Desejar Parcelas A partir De 279 279 É para Poder você escolher O carro Que quiser Pode ser Um Gol Um Palio Um Quiser Um Caminhão Também Tenho Quiser De imóvel Também Tenho Eu tenho Consórcio Para tudo Ou seja Ligue agora 8733 3508 8733 3508 Vamos planejar E fazer suas conquistas Pronto Valeu Muito obrigado Está vendo Gente Procura Meu amigo Está aqui Canopes Consórcio De garantia Com todas Oportunidades Olha Carro Caminhão Casa Moto Pronto Liga para Meu amigo Aí Oportunidade Os telefones Aqui na frente Faz uma pausazinha Aí Oportunidade Valeu Bora mostrar O que tem de bom Para mostrar Vamos mostrar Tudo Hoje Carro Consórcio Temos aqui Saverinho Savero O pessoal Está para o carro utilitário Savero 2013 29 mil reais É isso É isso aí A Savero 2013 Carro para trabalhar Já só tem direção 29 mil reais A Savero 2013 Você vai ligar 719 985 3770 Passa o Savero Para trabalhar Vamos trabalhar Pedrão Bora Comprar agora Ford Car Vermelhinho A Ferrari Aqui Ford Car Excelente Carro Viu gente Olha o Ford Aqui Ano 2017 Com 79 mil Cronos Soldado Você vai pagar Apenas 39 900 Ligando Para 719 9145 4569 Carro Completinho Conheça Todo mundo Carro Carro De boa Procedência Olha aí A porta Passa o carro Bom para usar Pronto Bora aqui Para o É Mais um Hyundai HRV HRV Olha o pessoal Me pediu a semana Ano 2016 Com 173 mil Cronos Soldado A pedida 74 mil 900 Você liga 719 9124 8888 Pronto E ainda tem um Chorinho Olha só E o carro é bonito Olha a oportunidade Liga agora Bora Para aqui Para mais Olha que barca É um Kia Eita que barcona É um Kia É Ano 2014 3.900 75 mil Soldado Ele é o que? Não tem que ser Que nome é isso A pagada É o Kia O Sedan Aqui De luxo BMW O pessoal Quer BMW Olha só BMW É a 320 1515 65 mil reais 799124 8888 Pronto 129 mil Cronos Soldado Essa BMW Viu gente Olha que carro Excelente Pronto Bora para o HB20 HB20 Sedan ali HB20 Sedan Ele é 2015 86 mil Cronos Soldado 46 mil A pedida Liga 71983045909 Pronto Valeu meu amigo Olha o Sedan Bonito aí gente Liga agora A Meriva Eu já botei A Meriva Eu já botei Está no pressão Ela Ah é Precinho Valeu meu amigo Olha o carro Da moça ali Que eu mostrei agora O HB20 Já paga o licenciamento Conservado O carro de mulher Mora para o Cobit Gente Olha o Chevrolet Cobit É no 2018 19 Ele tem kit GNV Tem kit GNV Você liga agora 7992010451 Liga Faz a proposta Faz um teste de W Traz o seu mecânico Excelente compra Vem aqui o Palio Aquele Palio Candy É um Advent 1213 É um Palio Candy Advent 1213 38 mil Pedida 799246 9920 92046984 É o Palio Candy Ano 2012 13 Olha a oportunidade Oi Bora Saveiro Robusto Saveiro Robusto Aí Olha a gente Saveiro Robusto Ano 2022 23 Carro novo A Saveiro Robusto Estava pedindo aí Liga agora 719 8714 0254 Saveiro Robusto 22 23 É novo Saveiro novo aí Bora para o Gol Gol Um Gol novo aí 2020 Gol 2020 O Gol só tem o telefone 71997140254 Comecei o Gol 2020 aí Liga e pega as informações E boas vendas E boas vendas Bora para o Sandero Novo Stepway Sandero Novo Stepway Bora comprar Sandero Gente Ele é 2021 60.000 A pedida A pedida 59.900 Liga 719 83330822 Sandero Ano 2021 Gente O cara é novo Olha só o Stepway Novo 2021 aí Agora que é o HB20 Olha só o HB20 bonito Comprado Olha Excelente a oportunidade HB20 Ele é 2015 38.900 Com 95.000 Com jornada Fica para 719 9120 0551 HB20 Ano 2015 Com 39.900 Olha só Beleza Bora gente Tá vendo Mais informação Mais carros vendidos No canal do Pedrão Que Deus abençoe Todo mundo feliz Quem compra Quem vende Como eu disse Cuidado de quem compra Se não conhece mecânica Trazer sempre o mecânico De confiança Conferir direitinho Documentação Fazer um bom negócio Beleza Recado dado Pedrão só faz Mostrar tudo aqui Só os carros Que eu vendo na loja Que eu dou a garantia De 3 meses Botou em caixa Gente Mais aqui Ford Não New Fiesta New Fiesta Aqui Olha só 2017 Mas é 1.6 Se você liga agora 719 866 9701 A pedida 43.000 reais Pronto Carro Excelente New Fiesta Aí Bora Prisma Prisma Não gostei Esse Prisma Não Prisma No 2015 42.900 IPVA Pago É um LT Você liga 719-884-39533 Olha Comprar seu Prisma Aí Olha só Bora pro Jeep Jeep Eneguei Eu gosto assim Quanto é informação Muito boa Olha só Olha só Vai ser interessante Tá bom Olha a oportunidade Isso aqui Já botei Botar mais esse Sandeiro Aqui Sandeiro Botar esse Sandeiro Aqui Mais um Sandeiro Aqui Sandeiro Do ano Do ano Do ano 2017 Tá na tela Pedrão Deixa eu fazer uma pausa Vou começar aquela fila Voltando a mostrar Gente Mais uma Hyundai Tucson Ano 2015 Ano 2015 42.900 Você liga 719-8333-0822 Mais uma Tuxa aí Olha a oportunidade Gente Lembrando Feira cheia A gente Administração Financiamento Como eu mostrei Feijãozinho Churrasquinho ali Banheiro lá embaixo Feira completa Agora Bora comprar Etio Bora comprar Etio 2015 Por 38.900 Você vai comprar Esse Etio Aqui Liga para 719-8333-0822 É a loja Mesmo carro Que é o Etio Que é um Fit Tá aqui É um Fit Gente 47.900 Você vai ligar Para 719-8333-0822 É a mesma loja Que ele é 2013 Pronto Tá aqui de novo Mais outro Kild Renault Kild 2023 Por 48.900 É Lembrando Que é a mesma loja Pronto O telefone É o mesmo ali 179-8333-0822 Agora Aqui é Xavolet Olha a caminhonete Bonita aqui Uma Xavolet É o S10 4x4 Ano 2023 Com 33.000 km rodado É nova caminhonete Você vai ligar 719-9251-1334 E pegar as informações Sua caminhonete Ano 2023 Com S10 nova A venda Ora Vender carro barato Aqui tá vendido Mais um Ford Car Daquele curtinho Ford Car Do curtinho 2011 16.000 reais Carro barato 719-8811-3894 Pronto Dado barato Já tá vendido Também Uma hora Bota aqui Bravo 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 aqui 32.000 reais 132.000 Como soldado 719-9967 4576 Fit Bravo Ano 2000 e 2011 12 11 e 12 Bravo Pronto Que é L200 Tá aqui L200 Mais um caminhonete Oi 2016 Com IPVA pago 24 já pago Liga 798440 9269 A pedida 110 110 mil reais Essa L200 Ano 2016 Se quiser Ford Ranger Tá aqui PVA pago também Que ela é 2018 Pronto O telefone é o mesmo 719-8440 9269 Essa aqui é 115 mil reais Que ela é ano 2018 Ó Um arranjo Ó Uma 4x4 Coisa boa Pronto Bora pra que o Citroën O Capto Olha só 65 mil reais 719-800 Que ele é 2021 719-83 719-9382 1931 Capto Excelente oportunidade Bora aqui pra mais um Um ônibus Um ônibus Ônibus turbo 59-800 2021 719-9382 1931 Mais um ônibus aí Ó Na tela Ó Esse aqui tá vendido Mais um plus Ônibus Plus ano 2020 Olha só Quem tá procurando um ônibus novo Tá aqui 2020 59-900 719-9382 1931 Mesmo do de lá Tá aqui o Classic Também Mesma loja Classic 2014 21.800 Caim barato Olha gente Caim barato aí Classique 21.800 Ele é 2014 Ó Tá com preço 719-9382 1931 Liga pra meu amigo aí Pega pra oportunidade Bora O mesmo telefone O homem tá com preço Hoje É promoção Vete Ó C3-2012 Completinho Por 18.800 O telefone é o mesmo Que é loja Olha só Grava o telefone aí 719-9382 1931 Escolhe a sua promoção aí Pronto Quer Corolla novo É o Imbro Aqui ó Corolla novinho Aqui ó Oportunidade Ele é 2021 129 mil reais 719-99 999 819-898175 É muito nove Mas é um carro novo 2021 é zero Então Corolla É o Imbro Novinho aí ó Excelente carro Agora que é carro mais baratinho Um Vivace aqui Carro com nome Com duas portas Ó o filé César Tá bom o carro César Ó o carrinho de César Carrinho barato Coisa boa Ele é básico 24,900 né Mas é 2016 É carro novo Pronto César Pronto César 147 mil rodadas É um carro pra quem quer trabalhar Tá prontinho aí ó Prontinho aí Aí eu dou no nome Empracado e transferido Por esse valor aí né Por esse valor Mas ligando agora Ainda tem o Jaurinho Não Do empacamento e transferência grátis Pronto Confirmando seu telefone César 99165 5430 Tá dado o recado Do jeito é um único Básico Duas portas Mas é novinho O ano é 2016 E por esse valor Ele te dá no nome E tem mais promoção Essa joinha aí Esse gol É impecável Único dono Com 117 mil quilômetros rodados 26,900 2012 Completinho Olha a oportunidade Original Dá no nome também Dou no nome também Então liga Confirma o telefone César 99165 5430 Pronto O jeito liga A procedência é boa Liga pra César Foi bom negócio Valeu Boas vendas Valeu César Bora gente Tem promoção Tem carrinho barato Tem caldo de cana Minhas amigas ali Tudo bem Caldo de cana gelado Vem aqui ó As guerreiras aí ó E o lanchezinho Caldo de cana Depois vem com a Bados Olha a Dosta Que linda Dosta Que ano 2014 Ela é 14, 15 43, 500 130 mil quilômetros rodados Liga 7, 9, 9, 9 9, 9, 7, 5 90, 8 Pronto Ah tá escrito ali ó 9, 9, 7, 5 90, 8 Tá bom de ver o telefone Bora pra Toro Olha a Fit Toro aí Fit Toro aqui Quem tem uma Fit Toro Tô querendo uma dessa manual Mas só acha automática Essa automática também Olha a GT Ela é 2021 2021 128 mil reais Liga 7, 9, 9, 1 38 17, 7, 6 Comprar a sua Toro aí Olha a excelente oportunidade Pronto gente Vamos mostrar Deixa eu voltar aqui Pra Que palavra Esse outro vídeo Desse Uno pra cá Bora gente Comprar Uno Uno modelo novo Aqui Uno 2020 39, 900 7, 9 9, 3, 15 5, 9, 48 Vou passar o Vivaço 2020 aí ó Excelente carro Bora pro Etio Sedan Que tava me pedindo Nessa semana O cliente Pedro Vem o Etio Sedan lá Pedro Pedro Esse Etio Sedan 2014 13, 38 500 7, 9, 9, 2, 8, 4 0, 69 28 É teu esse O telefone É 7, 9, 9, 2, 8, 4 69, 27 Ele botou A menina não escreve o número direito O pessoal tá perdendo vendas Tá do número Bora aqui pra o carrinho barato Olha só o Siena 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 11, 12 29, 900 reais Liga 7, 9, 9, 2, 8, 4 69, 27 Pronto Ele é o Essence Ponto 6 Gente ó É o Essence Ponto 6 7, 9, 9, 2, 8, 4 69, 27 É o Siena Ponto 6 Que é o Essence Ele E aí meu irmão Beleza? Acabou Beleza meu filho Vamos vender Bora pro Sandero Bora pro Sandero Sandero 19, 20 75 mil Cruzoldado 44.300 A pedida Liga 7, 9 9, 1, 7, 1 17, 23 Sandero Ano 2019 Coisa boa Bora pro Export Export Exporte aqui Excelente carro 20, 21 Com 34 Micros Rodados 70 mil A pedida Liga 7, 9 9, 2, 4, 2 0, 9, 6, 9 Carro tá com 34 Micros Rodados A oportunidade Comparação Exporte aí Lindão Valeu meu irmão Beleza? Bora pra Toro Quem quer Toro Tá aqui na tela Gente Toro 2018 Toro 2018 93 mil Ela tá com 95 microsondados 7, 9 9, 9, 7, 1 38, 7, 6 Comprar a sua Toro Vulcano 4x4 A diesel Olha Excelente A oportunidade Bora Pra mais um Ondes Que novo O Plus Mais um Ondes Sedã Bonito Carro novo 2022 76 mil 7, 9 7, 9 9, 6 9, 6, 7, 2 Não 9, 9, 6, 7 20, 40 7, 9 9, 9, 6, 7 20, 40 Esse Ondes 2020 Ondes Plus 2022 Carro novo Eita Bota No telefone Dói Vamos vender Carro Soco Hoje Feira tá Boa Bom dia Como é que tá Eu tô alegre Vem essa feira Assim como tá Um feriado de sábado Eu pensei que essa feira Ia ficar vazia Mas não O povo não deixa De não vir não Sabe por quê? Que aqui só tem Os carros bonitos Os carros tudo aí A cada tipo Marca de carro Tem toda a garantia Pra você chegar aqui Comprar o carro Tem a área de você Consultar ali Detran Entendeu? Você olhar a documentação Do carro Pagar o carro E sair consciente Que você Não tem problema nenhum Na estrada Onde você vai viajar Com o seu carro Pra nem parar E a fiscalização Olhar O carro tá em dias Pronto É isso aí E o sol tá quente E agora tem o quê? Água de coco Soro natural É Se vocês quiserem aqui Quando vocês virem O Pedrão tá aqui Você sempre chega aqui Olha Pedrão Cadê Pedrão? A referência da feira É o coco É também a Pedrão É isso aí Confiança e formação Hoje eu te mostrei Que vocês Podem vir com garantia Que você tá avisado aqui Beneficiado Pelo documentação Dos veículos Pronto Valeu coco Valeu O caminho da salvação É Jesus Cristo Não pode morrer Sem a salvação Que Deus abençoe a todos Valeu meu amigo Vamos vender carro Olha só Tudo na paz né Tudo na paz O guerreiro aí Deixa eu mostrar Bora mostrar o carro do homem aqui Carro barato Oi Vamos vender carro barato Quem quer comprar carro barato Venha pro parque de exposição Que tem excelente oportunidade Começando aqui é Começando aqui é Falei Esse aqui é um Nissan 1.0 Um March Nissan 1.0 Completo de tudo É um carro conservadíssimo Tá com 80 e poucos mil quilômetros rodados Qual o ano dele? 2015 1.0 Agora é 91389828 E preço pra hoje? Preço pra hoje eu faço 38 mil 38 mil Confirmando o telefone? 91389828 Pronto gente Liga pro meu amigo aí O carro conservado Agelando Qual a tua oportunidade? Aquele aqui ó Tem uma Carro de Autelitária Olha só Autelitário mais novo da Bahia Qual o ano dela? 2018 Ela é a diesel flex? Ela é diesel 4x4 Automática ou manual? Manual Ela só tem A e direção A e direção O telefone é 91389828 Hoje Na promoção de hoje Ele é 105 Mas faço 100 mil hoje Liga agora E o carro é conservado Pneus novos Olha gente Os pneus Tudo novos aí ó Quer um carro bom pra trabalhar? Viajar pra fazenda? E aí é Mitsubishi Qualidade Olha só Carro do ano tá bom Valeu meu amigo Boas vendas Obrigado Vamos mostrar mais carrinho barato Encerrando o vídeo Pra iniciar outro Gente Gente muito obrigado Se inscreva Compartilha os vídeos Com os amigos Feira boa Pra todo mundo Comprar e vender Seu carro Com segurança E com garantia Canal do Pedrão Veio pra ficar Sucesso de venda Informação verdadeira Não há mentira Quer comprar teu carro Quer vender Liga pra Pedrão 719 929 7118 Loja a gente tá pagando Lembrando de segunda A sábado Trabalho com lojas Financiamento Seguro Forte Pra fazer bons negócios Estamos pagando Carro de linha de venda Em nome do proprietário Liga 719 929 7118 Financiamento Seguro Seguro Beleza Contação Gratuito Pronto E carrinho barato Encerrando nesse lindo Classique aqui Classique aqui Ano 2015 35600 Liga 719 87 877 8775 3115 Olha só Classique Eita meu amigo Classique bonitinho Vamos comprar carro Feira cheia Oportunidade Valeu Até o próximo vídeo